O ministro do TSE e Corrigidor-Geral da Justiça Eleitoral, o Benedito Gonçalves, proibiu que o presidente Jair Bolsonaro use imagens da celebração da data do dia 7 de setembro durante a sua campanha eleitoral. A medida, decretada no sábado, atende a pedido de coligações de Lula, formada por PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Avante e PROS. Mas Gonçalves deu um prazo de 24 horas para que o presidente Jair Bolsonaro e o seu vice na chapa reeleição, o Braga Neto, cessem a veiculação de todo o material de propaganda eleitoral que contém a imagem do presidente durante os eventos oficiais de comemoração do bicentenário da independência realizados em Brasília, Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo. Bom, ele esteve presente em Brasília e no Rio. O ministro ainda determinou que a TV Brasil suspenda a veiculação de vídeos que contenham trechos em que a cobertura oficial dos atos tenham sido usada ali para promover a candidatura de Bolsonaro. A TV, que é estatal, deve retirar três trechos indicados pelo ministro do ar antes que os vídeos sejam ali veiculados novamente. A emissora e o PL, partido do presidente, estão sujeitos a uma multa diária de 10 mil reais em caso de não cumprimento, então, não cumprimento das medidas. O ministro também enviou a decisão para ser discutida no plenário do TSE.